Instituto Padre Quevedo. Inscreva-se agora em nosso canal. Camarão, pode ir. Ok, posso começar? Pode, pode. Bom, você tocou muitos temas, de um tema, muitos aspectos de um tema que para mim é muito interessante e que pesquisei muito, muitíssimo. Bom, se fala muito de procissões, peregrinações, etc. Eu participei de oito peregrinações à Nossa Senhora de Guadalupe. Também participei e pesquisei Fátima Lourdes, Nossa Senhora del Pilar em Zaragoza, na Espanha, muitos casos. Bom, há umas coisas muito falhas, muito falhas em tudo isso. Por exemplo, quando fui a Guadalupe, que é um caso fantástico. O grande sábio Próspero Lambertini, que um milagre de ciência infusa depois foi, Papa Vento XIV, disse, numa frase da Bíblia, não feche tal heteromni na sede. Tantos milagres, milagres, fenômenos em parapsicologia supranormais, enormemente superiores a todo outro tipo de fenômeno humano, natural. Tantos milagres como Deus fez em honra da menina de Tequatrachopeu, que significa, sou aquela que te liberta daqueles que te matam. E Tequatrachopeu, Guadrachopeu, o Juan de Zumárraga, o bispo, disse de Guadalupe, que é uma cidade da Espanha, onde também há uma peregrinação, é um caso muitíssimo parecido ao de Nossa Senhora parecida. E então ficou em Guadalupe, e com Guadalupe ficou, em vez de Tequatrachopeu, Nossa Senhora de Guadalupe. É um caso fantástico, e uma relíquia fantástica, porque não se trata de uma aparição, as mal chamadas aparições, que logo tocaré o tema. E as vou anotá-lo, porque é um dos grandes erros, senão de uma psicopictografia, no hayate, no cobertor do índio Juan Diego, apareceu impresa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O cobertor estava feito de maguey, uma planta com a que os pobres faziam seus aventais, etc. e usado nunca aguenta mais de cinco anos. E no índio Juan Diego, esse yate do índio Juan Diego, ainda está lá. Século... Em uma gaveta com a confort, com a aftalina, experiências feitas, e sempre com a mesma temperatura, os parapsicólogos conseguiram que aguentasse 20, 25 anos. E lá está, desde 1531 séculos, aguentou uma bomba, aguentou raspar e ter suas idades. Está perfeito. A pena é que, e Deus respeita a intervenção direta do homem, tocaron, pintaram, acrescentaram, esse índio de baixo, não é... Pintaram de prata a lua, e a prata ficou preta. Pintaram uma coroa de prata, já caiu quase tudo, quiserem limpar, estragaram, pintaram dois sandinhos ao lado, esses dois já voaram. Ele disse que tudo o que foi acrescentado está se modificando, refazendo. Por exemplo, a prata que ficou preta já está caindo, já está aparecendo em baixo, o branco inmaculado, etc. Bom, uma série de milagres reproduxindo a imaginação do índio Juan Diego. O sol nas costas, não cabe. A lua nos pés, não cabe. A imaginação do índio Juan Diego, e foi impreso nesse cobertor, no qual convenceu o bispo Juan de Zumárraga, e agora tem uma basílica fantástica, e con o quadro lá. Porém, eu estive lá oito veces, com organizações que facían aqui, e me convidaban a mim, porque saben que sou muito devoto, entusiasta, a Nossa Senhora de Guadalupe. Em todas as nossas salas, a Nossa Senhora de Guadalupe, menos nos bañeros, se encontraram um lugar onde não tinha a Nossa Senhora de Guadalupe, pedam 10 mil dólares. Somos fanáticos de Franca, Vila, Padroeira, Nuclán. Porém, fui lá, e é lamentabilíssima, uma parte negativa. O bispo, os padres, não sabem nada. Não sabem nada a respeito. E o pessoal, vão pregar na zona, em quantidade, e não me explicam nada, porque não sabem. E nessas oito veces, eu falei na missa, e expliquei para os brasileiros. Mas brasileiro, português e espanhol, é a mesma coisa, português e espanhol é a mesma coisa. Então, todo mundo estava entendendo. E os de lá, os que moram lá, ficavam todos extrañados, não conheciam. Isso é uma falla muito grave que você tocou dos padres. Não me explica, e às vezes nem sabem. Nem sabem. E um caso fantástico, eu tenho um livro publicado a respeito, depois te mostro, está lá acima, de Nossa Senhora de Guadalupe, que é fantástico. E os padres, é uma coisa negativa. Os peregrinos, não sabem do que se trata. Os padres, não sabem do que se trata. Depois, comercio, é algo enorme de comercio, que tem lá. É dizer, o interessante, que o que os brasileiros queriam, devoção a Nossa Senhora, e interessar-se por essa relíquia fantástica. Relíquia é uma asignatura de Deus. Então, Deus faz incorruptos, tem muitíssimos incorruptos, relíquia do santo, e outras muitas relíquias, que é uma asignatura de Deus. E esta relíquia é fantástica. Turismo. Ficou em turismo. E por que sacrifícios? É uma coisa que havia que explicar ao povo, mas os padres não fazem isso, e nem sabem. Não me explicam o caso, e depois, deixam esse turismo, deixam essas pessoas que vão lá, até para roubar. Não há um cuidado que deveria haver, lamentavelmente. O caso é fantástico. estive em Fátima. Fátima, os padres que estão em Fátima, não sabem que Jacinta está incorrupta. Uma relíquia fantástica. Eu o vi pesquisando, em um momento em que levantaram para trasladar de um lugar para outro, se levantou a tampa, do que eles pensavam que eram os ossos, e estava o rostro imaculado, perfeito, e não deixam abrir, não deixam verificar. Não deixam os cientistas verificados. Os cientistas verificados. Não acreditam nos milagres, não acreditam em Fátima. Então, é só um turismo, lamentavelmente. E tem uma multidão de gente que não é instruída a respeito do caso de Fátima. Em Lourdes, sim. Em Lourdes, há muitos milagres, mas também não se explica. Mas a história não se explica. E não sabem que não há aparições. Sim. Não há aparições. Nem revelações. Ah, porque como se dizia, em Fátima dizia, que tinha dito, que tinha dito, que tinha dito. Também em Lourdes, que tinha dito. Isso é heresia. A revelação do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai no Antigo Testamento, pelos profetas, o Filho, pelo próprio Cristo, em pessoa, o Divino Espírito Santo no dia de Pentecostes, se fechou a revelação. Ninguém acrescenta uma vírgula, nem... Já no primeiro concilio da história, o concilio de Nicea, se diz, mandamos que ninguém se atreva a dizer que recebeu uma revelação. Andamos, ninguém tem a coragem de dizer que recebeu uma revelação, porque a revelação terminou. Então, são imaginações. E quantas bobagens se dizem, nesses centros de Fátima, Lourdes, Guadalupe, Borém, Bagné. Quantas? as pessoas, elas se dirigem, o caso, a um centro como esse, com a fé nessa aparição, por exemplo. Que dá um ralheiro. Sim. E de que forma o milagre manifesta para eles? Manifesta pela fé que eles têm mais propriamente do que propriamente a fé. se não entendi bem a pergunta. Não há aparições. Por exemplo, em Fátima, se se tivesse aparecido, todo mundo veria que não eram cegos. Nem revelação. Lúcia ouvia uma coisa, Jacinta ouvia outra, Francisco não ouvia nada, o público nem veia, nem ouvia, e não eram nem cegos, nem surdos. Além da, não são aparições, são visões. de dentro para fora. Com o sol nas costas e tal, não cabe. Em Fátima, revelações, um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Em Lourdes... Tem uma questão que o senhor aborda também no seu livro, que às vezes as crianças têm esse tipo de manifestação. É mais próprio de crianças, por isso. Muitas vezes são fantasias. Claro, fantasias e se influenciam e depois... Então, os dirigentes, em vez de explicar ao povo, que não são aparições, são visões. E as piores aparições são dos católicos. Nós não temos nenhum fantasma que se toque, que se veja, que todo mundo como nos umbandistas, etc. mas, mesmo assim, não são aparições. São mais equilibrados, não é só todo esse... da umbanda, da macumba, dos médiums, espíritas, do Estado... Não, é um pouco mais equilibrado e são crianças, não são profissionais que se vão treinando, mas não são aparições, são visões. Com todas as contradições e absurdos, e os padres não sabem e não explicam. Então, por que Lourdes e Fátima e Guadalupe? porque não são aparições, são visões, mas não poderá ser de divina especial providência. Isso é o que dizia em 2014, o grande... Se é... O fenómeno natural é de dentro para fora. E todo mundo tem, todas as religiões, tem visões, de dentro para fora. O fenómeno natural é até desequilibrado, mas em crianças, é uma emoção de crianças. E é natural. Não poderá ser especialmente providencial, divina especial providência, DEP, que se diz em parapsicologia. Perguntamento 14. Então, que assine. O fenómeno natural. Por que vamos lá? Se está assinado por milagres. Então, não são aparições, são visões, objetivas, mas se Deus assinou com o milagre, a incorrupção de Jacinta e tantos outros milagres. Em Guadalupe, a própria imagem, não é uma aparição de Nossa Senhora, não é uma imaginação, mas se imprimiu a imagem e tantos milagres comprovadíssimos, a própria imagem, Lourdes. Quantos milagres em Lourdes. Outra coisa que nas aparições, nas romerias, não se pesquisa. Em Lourdes tem muitos milagres, porém, lá de um biro de constatações, então, o doente tem que ir antes ao duro para confirmar a doença e analisar. Se depois sentiu o curado, tem que voltar imediatamente às constatações e para... Pode prosseguir. Então, são visões, mas não poderão ser DEP, Divino Especial Providência, então, com o milagre. E em Lourdes se verificam muito bem. Em Fátima tem um hospital para atender aos doentes, mas não se verificam os casos e não se conhecem. Então, o povo fica turismo e... Ou seja, o milagre e talvez a cura, enfim, é um fato. Isso ocorre. E se pela intervenção divina ou se puramente pela fé das pessoas, essa é a minha pergunta. Se é o poder do psiquismo sobre o organismo, por isso se exige que se apresente a doença. Por exemplo, devolver uma perna decepada e recuperada num instante. Milagres fantásticos e alguns permanentes como este. Nossa Senhora da Virgem del Pilar. Aí se pode dizer que apareceu... Não, porque ainda estava viva. Santiago estava fluindo da España e Nossa Senhora apareceu lá. Mas ainda estava viva. Do além para o aquém não volta ninguém. Mas ainda estava viva e como garantía deixou o Pilar de Zaragoza. Isso se chama a Virgem del Pilar. O Pilar de Zaragoza que ninguém sabe de que está feito. Parece jaspe, mas não é. E profundísimo escavaram trinta, trinta e tantos metros na rocha e não chegam ao final. Então, o milagre. Em Fátima tem alguns milagres fantásticos, só que não se verificam. Não se verificam. Ah, em Lourdes não é a prisão, não é revelação, mas tem tantos milagres verificados. Já no início, a menina veía, a menina Santa Bernarda de Subiru e escavou assim, le pedieron um milagre, escavou com as mãos no chão e brotou uma quantidade de água até hoje, enorme quantidade de água porque o povo quer isso, quer tocar, quer ver e então a água de Lourdes e brotou um milagre fantástico e Santa Bernarda de Subiru também está incorrupta. Então, é uma relíquia da santidade dela e milagre da aquele fenômeno de aparição não, de visão sim, natural, mas assinado por milagres então de divina especial providência. E assim iríamos um por um, estive em Fátima, estive em Nossa Senhora del Pilar, em Guadalupe, mas sendo coisas tão fantásticas e com tantos milagres, em Fátima não se analizam, não se analizam. Temos um hospital, mas não se analizam. inclusive o milagre da incorrupção até hoje de Jacinta e nem conheço, não pode ser, não analisam. e o mesmo a gente pode dizer no Brasil, dos milagres Nosa Senhora de Aparecida. Ninguém sabe que está assinada por milagres. Nossa Senhora encontrada, pescada, e com uma rede grande, depois pegaram uma cabecinha, sabe que era uma imagem, que era uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, convertida em estatua, quebrou e jogaram no rio. E pescando, pescaram a imagem. E depois, e não estavam pescando nada, pescaram a imagem. E depois pescaram a cabecinha, e agora claro, a colocar, e uma pesca fantástica depois. E talvez ninguém saiba que a imagem, eles queriam colocá-la em Aparecida, em um determinado lugar, e a imagem, sozinha, foi para outro lugar. Mas que é isso, Sr. Roboimar? Se teletransportou. Se transportou. Porque uma tele se inicia o movimento de objetos a menos de 50 metros mas a distâncias grandes já. Todos os fenômenos parapsicológicos têm seu limite humano, extranormal, paranormal e o supranormal é enormemente superior, imensamente superior. E levavam outra vez e de novo. Chegaram a fechar com chave na capela e ia para outro lugar até que por fim compreenderam e agora está para onde ela queria estar. Onde a imagem queria. Por quê? Existe até no caso da imagem do Bom Jesus o milagre seria esse. A imagem sobrevive a um incêndio e quando estava sendo levada para Santana do Parnaíba um surdo mudo falou que bom Jesus queria ficar ali em Pirapó a imagem. Então tem essa situação ali. Uma influência e tal. Acaso eu sou de Santander no norte da Espanha lá há uma imagem que os pastores apareceu uma imagem que estava na cidade de Siña né? En Ampuero e apareceu de repente na montanha. Mas que é isso? Os errobaron? Não! Apareceu aqui para que falamos de aparecida pois outra apareceu. Apareceu aqui pegaron levaron a cidade de Siña de novo foi para lá a grande distancia e na montanha levaron de novo mas que é isso? Então colocaron policiais guarda para que os pastores non robasen os policiais aqui não vejo ninguém fecharon a igreja con cadeados e então por fim os españoles que temos a cabeça dura tiveram que aceitar e Nossa Senhora de Ampuero está onde ela queria lá na montanha na montanha interessante isso lugar precioso e assim Nossa Senhora Aparecida é um caso parecido Aparecida Aparecida é parecida então o lamentável é que não se conhecem estas coisas Steven Ampuero claro sou de lá e os padres não sabem Steven Guadalupe muitas vezes o bispo os padres da catedral da basílica não sabem não é que conta isso deve ter sido o que os españoles fizeram ou inventam para acalmar os índios e todos os milagraços não os conhecem e como estava dizendo no começo eu explicava para os brasileiros que explicava e todas uma coisa tão bonita que é fantástico e lá não conheciam então aí entra até numa outra questão que até já coloquei hoje como me foi relatado cada vez menos pessoas têm buscado essa peregrinação a pirapora e talvez diminua cada vez mais em função do avanço tecnológico e do distanciamento que a própria igreja tem no caso em tentar verificar ou aproximar os fiéis desses fenômenos há duas coisas a principal culpável de tanto ateísmo e de tantas superstições é a universidade porque antigamente era o que se chamava mestre de clarecia na edade média os leigos se dedicavam à guerra aos negócios e todas as universidades estavam em poder da igreja misturavam teologia com ciência Rogers Bacon compreendeu que isso era absurdo teologia é doutrina sobrenatural inobservável não temer tem fatos isso pertence à ciência então universidade e teologia e separaram e aí caíram no erro contrário abandonaram o mistério de clarecia o mistério de clérigos e se dedicaram tem que ser tangível cortável com um microtono um ponderável repetível à vontade senão não existe nossas universidades há poucas excepções são materialistas e eles são os culpáveis então chega uma pessoa que tem um fenómeno parapsicológico até por exemplo o que o povo chama uma casa mal assombrada é uma pessoa doente a menos de 50 metros e tal bom e não isso não existe como que não existe se aconteceu comigo se aconteceu na minha casa e esse este caso então atribuem a demonios fadas undinas salamandras larvas astrais genios mahamas espíritos dos mortos 56 mil religiões ou seitas fundamentadas em erros de interpretação por culpa da universidade então esse é um factor tanto materialismo e tanto e a igreja se está deixando contagiar os padres que não conhecem os verdadeiros e não então e com isso muitos lugares estão diminuindo e depois também que há uma reação lógica dos peregrinos tanto comércio tanto abandonam a principal culpável é a universidade e o povo se está fazendo ateu etc mas ainda ficam bastantes pessoas que vão peregrinando tem um aspecto bom devoção a Nossa Senhora aqui estamos falando de Nossa Senhora ou de outros casos o bom Jesus de Virapora e tal o anciano é uma coisa fantástica do corpo e o pão e o vinho que se converteram em corpo e sangue incorruptos até hoje duros como a pedra com tantos séculos e mesmo assim estão vivos claro os cientistas ficamos para psicólogos os outros cientistas da universidade negam há de todo com Cristo com Nossa Senhora com os santos com tal mas estamos falando de determinações a centros marianos e por culpa da universidade e os que tinham que explicar não explicam e não sabem e exploradores e tal hoje a gente vê um movimento muito forte na igreja que é a questão do carismático da coisa da festa da cantoia e como disse também às vezes até algumas práticas de exorcismo seria uma contrapartida para vencer o avanço das igrejas pentecostais no caso os carismáticos são filhos dos pentecostais norte-americanos a igreja queria proibí-los mas como não sabem muito e tal por fim deixaram mas os carismáticos falam de falar línguas eles dizem na língua do Espírito Santo e repouso no Espírito é o principal são gente boa e tal mas o carismático é um erro total repouso no Espírito é transe chamado êxtase transe repouso no Espírito como dizia 20 ou 14 é o mesmo cachorro com outra coleira e é blasfêmia dizer que Deus está prejudicando um organismo e que caia e tal é blasfêmia dos pentecostais e aí é Obrigado.